E aí, pessoal do YouTube, aqui é Falodox, trazendo mais um vídeo e hoje vamos para o capítulo 20, Naruto vs. Sasuke. Bora! E aí, e aí? E aí, e aí? E aí? Por que? Por que, por que, Sasuke? Por que você se tornou assim? Por que você se tornou assim? Eu não sou o meu caminho. Mesmo que quem é que seja, o que é o que é? Eu sou o Orochimaru. Ele... Orochimaru... Eu sou o seu corpo. Eu não sou o seu corpo. Eu não posso colocar isso. Eu não posso passar a sua vida. Eu não posso ter mais tempo. Convitei que você escutasse. Eu não posso ter mais tempo. Se você conseguisse, eu não posso ter mais tempo. Eu não posso ter mais tempo. Você não vai para o que é? Se eu não me engano, o Naruto desperta os figuras raposa, esse sotaque especial, calma aí. Vai pra lá! Joga! Ele aí! Agora não é! É assim! O que ele está cheio? Pensem vocês! Muitas programas são 500.000. Os profissionais estão passados. É um parceiro que ele está Kindest. Não, não. Todos os profissionais estão passados. Seção de Kels, avançado! Amém! Os profissionais estão passados para o corpo disso. Que bom! Estão para o espírito! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Eu! 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 Eu também me Lovei! Eu! 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 Eu... Mas... 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 Se você está pensando... Se eu não ficaria como eu... Bem... Mas eu... 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 Eu não sei se que o que você quer saber, mas eu não sei se que isso vai ser. Como é que isso vai ser? O que é o que é que você está fazendo? Eu sou um amigo! Por que você está fazendo isso? Por que você está fazendo isso? Eu estou fazendo isso. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.